Olá, sou o Rodrigo Benfica, estamos com mais um vídeo da Academia Neto, a sua academia virtual. Hoje eu estou com a Pâmela, tudo bem Pâmela? Tudo ótimo. A Pâmela me procurou querendo mudar o visual, mas ela tem alguns receios. Quais seriam esses receios, Pâmela? Bom, eu sempre fui acostumada a usar os cabelos mais longos, só que eu queria dar uma mudada, mas algo não tão drástico, né? Retirando as pontas. Renovando essas pontas, sem tirar muito no comprimento. O corte que eu indico para a Pâmela é o longo desfiado, ou seja, mais ou menos na altura do peito, com fios levemente desfiados, ou seja, dando movimento ao cabelo sem mudar demais e, claro, sem perder aquele visual longo. O que você acha, Pâmela? Adorei a ideia. Vamos? Tratamos o cabelo da Pâmela com a linha Liss System, promovendo um alinhamento perfeito dos fios, reduzindo o frizz e proporcionando um liso duradouro. Vamos iniciar o corte. A divisão é a seguinte. Centro da testa ao centro da cabeça, depois de orelha a orelha. Em seguida, a parte de trás. Retiro o centro da orelha, centro da orelha, toda a parte da nuca, que é onde eu vou definir o comprimento do cabelo. Tire uma mecha central para definir o comprimento do cabelo. Penteio bem, alinho bem no fio. Antes de cortar, verifique se a cliente está com a coluna totalmente reta e as pernas não estão cruzadas. Você penteia a mecha central, vai deslizando o pente com o dedo bem pinçado, até você chegar no comprimento escolhido com a cliente. Chegou, pinça bem o dedo e corte. Vamos agora para a segunda parte do corte. Retiro a mecha, toda o cipital. Retiro uma mecha central. Eu já tenho a minha base, ou seja, o comprimento do cabelo. Penteio a mecha bem, alinho bem. Observo sempre se a minha cliente está com a cabeça levemente inclinada para frente. A 45 graus, com o meu dedo na diagonal para dentro. E vou cortar até o encontro do meu comprimento com a pontinha da minha tesoura, ou seja, só batendo ela. Vamos passar para a próxima mecha. Neste caso, a minha mecha guia aqui é uma mecha guia móvel. Então, eu penteio o cabelo, pego um pouquinho dela, penteio a 45 graus. Por que a 45 graus, Rodrigo? Porque a Pâmela quer um repicado bem sutil. Ela não quer repicar demais o cabelo, ou seja, ela só quer um movimento. Vamos passar para a próxima mecha. Pego um pouquinho da minha mecha guia. Penteio a 45 graus. Cheguei na minha mecha guia, eu corro. Vamos passar para o outro lado da mesma forma. Retiro uma mecha. Penteio bem. Traz a 45 graus. Encontrou a mecha guia. Com a pontinha da tesoura. Corta. Vai mantendo essa repetição até o final. Vamos passar para o topo. Alinho bem o fio com o meu pente. Retiro novamente. Novamente, uma mecha bem fina. Por que? A Pâmela quer umas camadas bem sutis. Se ela quisesse mais camadas, eu cortaria esse cabelo a 90 graus. Como ela quer, sutil. 45. Meu dedo diagonal para dentro. Encontrei a minha mecha guia, eu corto. Corto. Vamos passar para a parte da frente. Retiro uma mecha bem fina para manter o comprimento. Lembrando que essa parte bem fininha vai representar a nuca. Venho. Encontrei. Retiro. Retiro. Retiro mais uma mecha. Mais ou menos no meio da sobrancelha. Pego uma mecha guia na parte de trás. Mechinha bem fina. Lembrando que a parte da frente, a gente caminha um pouquinho para trás. Para não ficar muito curto na frente. Encontrei a minha mecha guia. Eu venho com a pontinha da minha tesoura e corto. Se a mecha estiver bem pinçada no meu dedo, eu posso elevar, posso trazer ela para frente e para trás. Não vai mudar no resultado final do corte. Mais uma mechinha. Bem alinhada. 45 graus. Encontrei a mecha guia. Eu corto com a pontinha da tesoura. E aí, curtiu? Ficou bonito. No caso da Pamela, ela não gosta de franja. Ela prefere mais longa. Mas se a sua cliente decidir por uma franja menor neste corte ou uma franja na altura do queixo, não tem problema. Pode fluir a sua criatividade. Aqui, eu vou alinhar o cabelo da Pamela para frente. Repito o mesmo do outro lado. Só dando aquela picotadinha, isso vai proporcionar ao cabelo mais leveza ainda na frente e uma ligação bem legal com o repicado. Ficou legal o comprimento, Pamela? Eu só adorei. Ótimo. Já finalizamos o corte. Vamos para a secagem. E é claro que eu vou utilizar o Thermal Antifreeze, também da linha Least System. Aprovou o corte, Pamela? Procadíssimo. Poderosa, irmã? Com certeza. Se você também gostou, inscreva-se, curta, compartilhe. E se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, me siga nas redes sociais. E até o próximo tutorial. E até o próximo vídeo.